Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, porque essa é a nossa intenção, né, Catoche? Vou ao Brasil! Vou ao Brasil! Eu acredito no Brasil, eu acredito nos brasileiros e a gente vai aprender a investir junto. Você vai aprender, sim, a fazer um bom investimento. Tá bom, gente? Eu escuto muitas pessoas falando por aí assim Ah, eu investi em tal fundo imobiliário, eu gosto de tal fundo imobiliário e, às vezes, até que eu acho um pouco errado, eu aposto em tal fundo imobiliário. Eu costumo falar, eu invisto ou investiria nesse fundo imobiliário. Lógico, eu não faço recomendações, mas eu comento aqui o que eu avalio pra gostar, pra falar ou não se eu investiria em determinado fundo imobiliário. Mas antes, hoje eu vou falar um fundo imobiliário que eu não investiria. E eu vou falar quatro motivos por que eu não investiria nesse fundo imobiliário. Carol, por qual razão você não investiria nesse fundo imobiliário? Qual será que são os motivos que eu não investiria? Esse fundo imobiliário, André, você investiria? Nunca. Nunca. Então, vamos entender, mas antes, dá o seu like. Por quê? Porque a gente tá sendo bacaninha, a gente sabe que você aí é uma pessoa legal, a gente criou esse canal pra você. Ativa o sininho pra você receber novos vídeos. E, and, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, máximas possíveis. Por quê? Porque tem muita gente que tá começando a investir e muita gente fala dos fundos imobiliários que tiveram aí um rendimento muito positivo, alguns fundos em 2019. Vamos lá. Qual é o fundo imobiliário que eu, Carol, não teria na minha carteira? É o XP-CM11. Grave aí, XP-CM11. Só pra entender, gente, esse fundo é um fundo de tijolo, tá? É um fundo de escritórios e ele é mono-inquilino. E quem é o inquilino? É a Petrobras. Só que a Petrobras já anunciou em 2019 que ela não deve ficar nesse fundo imobiliário. E aí, o que aconteceu com o valor do seu patrimônio em um dia? O que aconteceu com esse fundo? Ele caiu? 40%. 40%. Imagina você perder 40% do seu dinheiro em um dia, depois que a Petrobras anunciou isso. Então, muita gente que tinha esse fundo decidiu sair, decidiu falar, não, tá na hora de eu vender. Por quê? Porque ele é mono-inquilino e a Petrobras já falou, o contrato dela, se eu não me engano, vence em 2022, 2023. Então, é complicado. O segundo motivo que eu não teria o XP-CM11, tá, gente? Ele é mono-imóvel e ele fica situado aonde? Em Macaé, tá? E Macaé já tem outros imóveis que estão desalugados. Então, imagine você que sai um inquilino, que já é um problema muito grande você ter um inquilino, que depois pra você alugar esse imóvel pra você encontrar inquilinos não é tão fácil, né? Pode ser que você não encontre tão facilmente e ainda está localizado num lugar que tem muitos imóveis também que já estão desalugados. Imagine a concorrência disso. Então, é complicado, tá? Gente, e antes de eu falar a terceira dica, por que eu não teria esse fundo imobiliário, eu vou falar algo muito importante pra vocês. Eu, Carol, eu tenho tempo de avaliar, de olhar lá o fundo imobiliário, a ação que eu quero comprar, enfim. Mas, às vezes, você está começando, às vezes você não tem esse tempo. Então, a Levante Investimentos, ela entrega relatórios mastigados pra vocês, tá? Com fundos imobiliários bons. Eles têm analistas, economistas, que estão o tempo todo estudando cenário econômico, quais são os bons fundos, quais não são, quais são as ações boas, quais não são, quando que a ação tem um preço pra você vender ou pra você comprar. E isso é muito importante. Isso é conhecimento, tá, gente? E eles têm vários e-books gratuitos, relatórios, também que são fundamentais e são importantes pra você ficar por dentro. Vou deixar, sim, pra vocês o link na descrição do vídeo, porque eu sei que você aí, se você quer investir com segurança, você vai estudar, tá bom? Porque você precisa estudar. Terceiro motivo, por que eu não teria o XP-CM11 na minha carteira? Ainda bem que tá gravando. Gente, vocês estão dando like nesse vídeo, porque chegou uma parte aqui do sol. E o Catochi, ele tá pendurado com o edredom pra tampar o sol. Agora vocês estão encaixando em cima. Se vocês vissem essa cena, vai empurrar toda a minha máquina. Vê se ele não merece um like. Mostra aí, Catochi, pelo amor de Deus. A porta ali, ó. Tá no sol, ó. Aí. O terceiro motivo que eu não teria o XP-CM11 na carteira, gente, é porque eu avalio a vacância. Imagina vocês, o que é vacância? O quanto que você tem de desalugado do imóvel? Então, por exemplo, a gente tá falando que é uma única localização e que a gente tem um único inquilino, que é a Petrobras. Quando a Petrobras sair, o fundo vai ter que encontrar outros inquilinos. Hoje a vacância dela é zero. Por quê? Porque a Petrobras tá lá e está alugado o mono imóvel. Agora imagina, quando a Petrobras sair, essa vacância vai ser 100. Por quê? Só tem um inquilino. E pra encontrar outros inquilinos, talvez não seja tão fácil assim. Tá? Como a gente falou, como a gente citou anteriormente, a região de Macaé é uma região que já tem outros imóveis desalugados. Então, você também tem o fator concorrência de imóveis ali que estão desalugados e os inquilinos podem escolher os imóveis. Então, os inquilinos, eles ficam com muitos imóveis pra escolher o que não é positivo. Então, pra mim, Carol, o que eu gosto de fundos imobiliários que tem de 5% a 10% de vacância? Que você imagina, você tem 8 imóveis e aí você tem um que tá desalugado, você tem 7 que estão alugados. Então, a sua vacância é pequena, mas você tem muitos imóveis aí alugados e muitos inquilinos. Tá, gente? O quarto e último motivo, por que você, Carol, não teria na sua carteira o XPCM11? Qual é o quarto motivo que eu não teria esse fundo imobiliário na carteira? O quarto motivo de eu não ter esse fundo imobiliário, gente, é algo que eu vejo que as pessoas não veem muito e que é muito importante, que é ler o contrato do fundo imobiliário. Veja bem, eu tô falando aqui pra vocês que a Petrobras já tá quase a ponto de sair desse fundo, né? O contrato tá acabando. Então, eu vejo o quê? O contrato. Quanto tempo aqueles inquilinos vão ficar naqueles imóveis, né? Porque se o contrato é longo, ou seja, se o inquilino for ficar até 20 anos, você tá protegido. Ou os inquilinos ficarem lá 20 anos, você tá protegido. Agora, imagina você ter um contrato curto quando aquele inquilino sair. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a cota, né? As negociações começam a cair, porque os cotistas começam a vender os papéis, porque realmente o fundo não tem porquê rentabilizar se ele começa a esvaziar, e aí fica complicado e você pode se desesperar. Tá, gente? Então, hoje eu expliquei pra vocês qual é um fundo imobiliário que eu não teria na carteira. Mas eu posso vir outro dia e mostrar pra vocês, estudar e trazer fundos imobiliários que sim, eu teria na minha carteira. Tá bom, gente? Antes de escolher qualquer tipo de investimento, saiba muito bem aonde você tá colocando o seu dinheiro. Eu aqui, eu tô conversando com vocês o que eu, Carol, faria. Mas isso não quer dizer que você faria ou não faria. Tá bom? Então, estude muito bem aonde você coloca o seu dinheiro, porque afinal é muito importante, né, Catoche? Vamos voar, vamos ficar rico, hein? Voa, Brasil! Muito obrigado. Vocês viram que hoje a gente merece um like, porque tem até um endredom na janela e eu sei que você é uma pessoa muito legal. Compartilha esse vídeo e a gente volta com novos vídeos pra ajudar vocês. Tá bom? Um beijo de luz. Obrigada, gente!